Livro 100 dias com o bilionário Capítulo 07 Primeiro encontro Dia 12 Peguei a minha bolsa em cima da mesa, me despedi de Carol, que ficou encarregada de fechar a Lancaster, e caminhei para a porta da lanchonete, onde Eric estava parado me esperando. Pela expressão facial da minha irmã, ficou mais do que claro que ela ainda não tinha mudado de ideia em relação a Marinho. Mas não dei tempo para que ela dissesse alguma coisa para me desencorajar. Eu espero que, dessa vez, você não tenha preparado nada exagerado de presente, comentei assim que me aproximei dele. Tipo a cidade inteira. Boa tarde para você também, Jéssica. Ele respondeu, com um sorriso bobo colorindo os lábios. E não precisa se preocupar, eu tive tempo suficiente para cancelar cada uma das minhas surpresinhas. Ele fez aspas com os dedos, antes de prosseguir, exageradas. Isso fez com que eu imaginasse que outras surpresas ele tinha preparado para mim, ou melhor, comprado para mim. Pensei que seguiríamos caminhando a pé, mas Eric me conduziu em direção ao carro dele, que era basicamente um conversível. Isso me mostrou que, aparentemente, nem todas as coisas exageradas tinham ido embora. No instante em que ele voltou a olhar para o meu rosto, conseguiu ler exatamente o que estava em minha mente. Ah, qual é? Esse carro já estava aqui. Eu cheguei com ele. E não, não é só para te impressionar, disse ele, justificando-se de algo que eu não havia nem lhe acusado ainda, o que meio que comprovava o meu ponto. Marinho ficou em silêncio por alguns segundos e abriu a porta do carro para mim. Como um cavaleiro, diferente do cavalo que ele costumava ser. Depois que eu já estava acomodada dentro do veículo, o moreno completou. Mas, e aí, deu certo. Você ficou impressionada com o carro? Revirei os meus olhos para sua piadinha sem noção. Só? Só cala a boca e dirige. Éramos duas pessoas completamente diferentes. Mudamos, pelo menos. Eu mudei, muito nesses quatro anos em que passamos separados. No entanto, uma coisa continuava exatamente da mesma forma que costumava ser. Marinho ainda tinha um dom natural para me irritar. Você vai adorar o passeio que eu planejei para a gente. Gabou-se ele. O que já me deixou com um pé atrás. Fará você se recordar de algumas coisas. Estava torcendo para que ele não tivesse me comprado mais coisas, assim como havia feito com as flores. Não queria ter que dizer mais uma vez que não estava à venda, tampouco dispensá-lo por um motivo tão bobo. Se essas recordações não tiverem uma etiqueta de preço, já será um avanço. Debochei dele, não me controlando. O CEO permaneceu calado, não dando corda à minha provocação, o que, por sinal, era bem estranho. Eric dirigiu até o parque, o único que tinha na cidade, em silêncio, aumentando ainda mais a minha curiosidade sobre o seu passeio misterioso, que, de acordo com ele, me despertaria belas lembranças. E isso fez com que os minutos dentro do carro parecessem horas. Ao chegarmos ao nosso destino, ele fez questão de abrir a porta do carro para mim, uma coisa que começou a me irritar. Por mais que tivesse sido bonitinho da primeira vez, não era algo espontâneo, e não combinava em nada com ele, soava falso demais. Mas, caminhamos por uma trilha e paramos em frente a uma lagoa que eu já tinha visitado inúmeras vezes. Eric sorriu, como se não estivesse se aguentado. Eu conseguia ver o quanto ele estava ansioso por uma reação minha, mesmo eu ainda não entendendo do que se tratava aquele nosso passeio. E aí, me diz. O que você achou? Voltei o meu olhar para os lados, tentando localizar a enorme surpresa da qual ele tinha se referido. Mas depois de observar bem, eu cheguei à conclusão de que não tinha a mínima ideia do que ele estava falando. Com exceção de ser um ambiente bonito, não havia nada de impressionante naquele lugar. Mas, ainda assim, ele continuava sorrindo como um bobo. A sua surpresa é o parque da cidade? Questionei, tentando, sem sucesso, não soar de forma debochada. E então ele apontou em direção ao lago que estava à nossa frente, mais especificamente aos pedalinhos que boiavam à sua margem. Os pedalinhos, revelou-me ele, fazendo-me pronunciar um A. Então era isso. Eric, obviamente, notou a minha indiferença. Eu? Eu pensei que você gostasse. É. Eu realmente gostava disso, respondi, forçando um sorriso. Há quase quatro anos, quando eu ainda era paga para transar com você, pela primeira vez desde que ele chegou à cidade, Eric não conseguiu esconder a sua frustração com uma das minhas respostas. No fundo, eu sabia que o executivo já devia estar explodindo, ansiando pelo controle que havia perdido. Esquece toda essa bosta, ele disse, retrocedendo alguns passos. Podemos comer alguma coisa ou então a gente. Ei, está tudo bem. Tentei tranquilizá-lo, incomodada com aquela expressão de decepção estampada em sua face. Não, não havia como você saber que eu passei a detestar pedalinhos. Como eu notei que ele continuaria daquela forma, optei por mudar de assunto. A verdade é que eu só te forcei a andar daquela vez porque tinha dito uma coisa idiota e não queria te dar tempo para pensar nela, revelei, não contendo uma risada ao me recordar daquela bola fora, talvez a maior, com exceção de ter me declarado. A minha frase foi o suficiente para captar a atenção dele, de quebra, fazê-lo esquecer de que o passeio que tinha planejado para a gente foi um grande fracasso. Você me contou sobre como a sua família conseguiu se reerguer e eu fiz uma espécie de comparação entre a gente. Disse que ambos tínhamos ganhado a vida nos vendendo. Você para a família de Vitória e eu. Bem, acho que você já sabe. Eu? Eu não me lembro disso. O seu orgulho deve ter tapado o seu ouvido no momento em que falei, respondi, dando alguns passos na direção do lago. Não seria a primeira vez, não é? Eu não estava sendo uma víbora sem coração com o cara que tentava me impressionar. Estávamos apenas em uma situação diferente de quando eu era acompanhante de luxo dele. Eric sempre esteve acostumado a me ter dizendo exatamente o que ele queria ouvir. Ao seu lado, eu estava constantemente me contendo. No início, eu me continha para não perdê-lo como cliente. Mais tarde, continuava fazendo isso pelo sentimento que nutria. No entanto, agora não existia nada que me impedia de dizer exatamente o que surgia em minha mente, sem nenhum tipo de censura. Eu não estava mais sendo paga para agradá-lo. Virei-me, buscando pelo seu rosto. Eric continuava parado no mesmo lugar, como se não estivesse entendendo o que eu estava tentando fazer. Eu pensei que você tinha me trazido até aqui para andarmos na porcaria do pedalinho. Ele me encarou com uma expressão que gritava, e eu pensei que você tinha dito que não gostava mais disso, mas acabou continuando em silêncio. Talvez, dessa vez, fosse Eric que estivesse sendo obrigado a se conter. Quando chegamos à margem do rio, eu fiz questão de pagar pelo passeio no brinquedo. No momento em que tirei a minha carteira da bolsa, ele até tentou me impedir, mas só bastou um olhar meu para que ele me deixasse fazer isso. Colocamos os coletes alaranjados e entramos no pato de madeira. Essa era a segunda vez que eu fazia aquilo. E estava quase certa de que não tinha repetido antes porque não queria tornar a me lembrar dele, principalmente dos momentos bons, os que carregavam mais dor. Era tão estranho estar ali com ele. Parecia que estávamos reproduzindo uma de nossas melhores lembranças. Essa, provavelmente, foi a ideia genial que Eric teve. Mas diferente de como foi na casa de campo da família dele, tudo soava falso e forçado. Não existia mais aquela mágica, eu mesma, não conseguia senti-la mais, não com o marinho. O clima entre nós dois era tão ruim que eu nem dei bola para o fato de ele estar usando um colete alaranjado. Observei o pôr do sol, que foi lindo, e isso só serviu para comprovar aquilo que eu já suspeitava. Nós dois não tínhamos mais nenhuma química. Dessa vez, o lindo pôr do sol ao lado dele era apenas um lindo pôr do sol. Quando voltei o meu olhar em sua direção, notei que Eric estava olhando para mim. Não era um simples olhar. O executivo estava me devorando com os olhos. Enxergando em mim algo que eu não conseguia mais ver nele e concluir isso foi extremamente triste. Fez com que eu repensasse toda aquela coisa dos 100 dias. Era cruel demais embarcar naquilo, enchendo de esperanças, já sabendo que no final, ele acabaria sozinho naquela praça. Poucos segundos depois disso, ele começou a avançar, aproximando-se para o que parecia ser um beijo, um que eu não queria ter, diga-se de passagem. Instintivamente, eu me esquivei de seu ataque surpresa. O problema é que o meu movimento foi tão brusco que fez com que eu me desequilibrasse no pedalinho e caísse dentro da lagoa. Por sorte, eu estava usando um colete salva-vidas. Mas isso não impediu com que o meu corpo afundasse completamente na água, segundos antes dele submergir. Eric pulou para me resgatar no instante em que se deu conta do que havia acontecido. Com um pouco de esforço, já que eu me debatia como uma louca em um naufrágio, ele conseguiu me colocar de volta na porcaria do pato. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a droga do cinto de segurança, que teria evitado a minha queda se eu estivesse usando alguns minutos. Passei os minutos que gastamos para retornar à margem do rio cuspindo parte da água que tinha engolido. E isso destruiu completamente com o passeio, que já não tinha começado muito bem. Eu estava assustada e molhada. Não queria mais estar em um parque ou em qualquer outro lugar que não fosse a minha casa. E, principalmente, eu não queria ter a oportunidade de gritar como uma louca, dizendo que se ele não tivesse tentado me agarrar, eu não teria quase morrido. Você pode me levar para casa? Disse, assim que deixamos o brinquedo. Ele tentou propor alguma outra coisa, mas eu interrompi, completando, tipo agora, por muita sorte, eu não tinha caído com a minha bolsa. Eric, por outro lado, não teve tanta sorte assim, já que pulou com a carteira, celular, chave do carro e todo o restante. Mas se ele tinha perdido alguma coisa, não me contou, quando chegamos à minha casa, que ele conseguiu encontrar sem instrução nenhuma, provando que realmente tinha um informante, ele me acompanhou até o portão. Eu gostaria muito de te dizer que o nosso passeio foi bom, mas... É. Eu sei que não foi perfeito. Ele sorriu de forma maliciosa. Mas já que você acabou molhadinha, também não deve ter sido tão ruim assim. Eu não perdi tempo respondendo a sua frase com duplo sentido e, dessa forma, não corri o risco de usar um palavrão que me arrependeria mais tarde de ter pronunciado. Antes que eu pudesse dar um tchau e entrar, ele tornou a falar, você não vai me convidar para entrar. Não. Você sabe que eu, tecnicamente, salvei a sua vida, não é? Depois de quase ter me matado, você quer dizer, acrescentei, não acreditando no quanto ele era cara de pau. Marinho sorriu, entregando os pontos. Então, até amanhã. Nem esperei que ele terminasse o que estava dizendo e passei pelo portão, deixando-o do lado de fora.